E uma barraca, tipicamente brasileira no centro de Córdoba, com o pessoal fazendo caipirinha, feijoada... A gente quer fazer uma barriga brasileira... Vamos lá, vamos policiais! Vamos te chamando um abraço! Vamos lá, galera! Vamos lá! E aí, uma animação toda brasileira em pleno centro de Córdoba! Amigo, recordando o que eu vou comentar agora é que em Serra do Brasil, a gente de Córdoba é muito boa gente! Por isso, por isso, nós todos vivemos aqui! É muito boa gente, ok? Outra coisa mais! Isso mais! Tá muito boa gente! Ah, pera, pera! Foi estudando de mim, mamá! Feliz aniversário, mãe! Te amo! Saudades do Brasil! Saudades do Brasil! Saudades da velha! Eu tô coitado! 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 É o tempero brasileiro! Isso aí no centro de Córdoba! Deixa o grande pra Recife, hein! Valeu! Deixa o grande pra Recife! Uma flor de galinha! 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 Valeu, galera!